Música Equipes do Ministério da Educação e do Grupo Técnico de Transição do Governo Eleito se reuniram na sede do MEC nesta quarta-feira. Foi a primeira reunião oficial entre o atual e o futuro ministro. Estou admirado com o tamanho do MEC, que é realmente muito grande. E admirado também com a boa recepção que tive aqui de parte do senhor ministro e de parte da equipe de trabalho dele. Então eu acho que vai dar para se fazer um trabalho de manutenção das coisas boas e de inovação essencial, manter a continuidade para que a máquina não pare e para que o destinatário final, que é o cidadão e as comunidades no Brasil recebam a atenção que merecem. Ricardo Vélez Rodrigues, que assumirá o ministério a partir de 1º de janeiro, recebeu do ministro Rocieli Soares informações sobre a pasta e as políticas em andamento. Estamos entregando o Ministério da Educação ainda com muitos desafios, mas com muitos avanços que eu acho que precisam ser salientados, especialmente na educação básica, que temos avançado muito. Eu acho que o que é mais importante nesse momento é o espírito republicano de cuidar do Brasil e torcer que tudo dê certo com a próxima gestão do Ministério da Educação. Obrigado.